É bastante comum que a galera peça pra gente dicas de filmes, projeções de filmes, coisa e tal. E eu acho muito cansativo a gente ficar dando uma lista aqui, simplesmente, né, lista por lista. Então, uma forma de a gente dar a nossa lista de filmes favoritos é fazendo o joguinho, o desafio do filme favorito. Dessa vez a gente vai brincar apenas com filmes de terror. Eu escolhi cinco DVDs de filmes de terror que eu gosto muito, e o Marco escolheu outros cinco, não é? Cara, cinco? Isso. É, e é muito fácil, assim, que cada um vai dar cinco pistas, né, e o outro vai ter que acertar, não é? É. Tu tá sabendo as regras, não é, Marco, dessa vez? Não tem. Vale o nome, tanto em português quanto em inglês, não é? Ah, mas você já pegou, já é a pior coisa em inglês. Tanto faz, se você souber inglês, eu não vou te prejudicar, ok? São apenas cinco pistas, e a gente vai revelar depois dessas cinco pistas, para que você em casa também tente acertar. Bom, se você está chegando agora, eu me chamo Miguel Andrade. Eu sou Marco Lunes. Seja bem-vindo a mais um Donte Vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo, e se inscreva no canal se ainda não fez isso. Isso aí. É algo simples de ser feito, e ajuda bastante, né? Além de você não perder nada do que rola aqui no canal. Então tá, então já falando tudo o que eu tinha falado, as regras são super simples, nós já brincamos várias vezes disso aqui, a gente começa com par ou ímpar? Eu sou ímpar. Sou par. Um, dois, três, e já. Ganhei. Quatro? Você colocou dois. Não, eu coloquei um. Não, mas você colocou esse dedo agora, né? Não, Marco, não, não, mas é uma fita lá. E aí, já. Ganhei. Tá bom, vai, começa aí. Vamos lá. Vou te dar uma chance. Anos 30. Tá. Mais uma pista? Mais. Cientista louco. Ele se passa nos anos 30. Ele é dos anos 30. Ou ele foi feito nos anos 30. Foi feito nos anos 30. Frankenstein. Não. Já foram duas pistas. Claro. História de amor. Ah, é aquele... Doutor que toma Jack Hyde, ó. Não. Não é. Mais uma dica. É, a última agora? A quinta? É a quarta, né? A quarta, né? Você falou nos anos 30. É, anos 30, romance. Cientista louco. Então, é a quarta. Raios. Nossa, não é Frankenstein. Não. Não é Frankenstein. Não. Tá bom, não sei. Qual que é a minha... Bonster Love. Não é Frankenstein. Não. É Frankenstein, só que tem outro nome. A noiva de Frankenstein. Tá. Valeu, né? Não, valeu. Vai não. Valeu, injustiça. Não, valeu. A dica são todas dadas. Você não aceitou porque você não quis. Ok. Não, não é? A falta alguma, né? Dica. Não. Vai. É... Bom, todas as vezes que a gente reconhece isso aqui no canal, se você conhece o canal há mais tempo, a gente sabe que o Marco já mais ganhou. Será que dessa vez vai, Marco? Rainha. Rainha de terror. Todos são de terror. Isso. Rainha, não sei. Anel. É, Condessa Drácula. Não. É, da Humber. Nossa, mas anel. Não é, Condessa Drácula. Da Humber. Mais uma. Ah, Egito. Ah, e aquele do Brin Stalker. É, da Bombe. Não, não é o nome, não é o nome nem de português, nem de... O Itália da Múmia? Não. Sangue no sarcófago da Múmia. Você vê o que eu acho que é? Olha. Olha, um zifo, valeu e faleceu o pão. Sangue no sarcófago. Você falou na Múmia ou da Múmia? Ah, vai, pô. Tá bom, Múmia. Vai, senta aí. Para. Acho que dá tanto pra vocês verem aí. Pronto. Hum, vai. Agora é a minha vez. É. Bom. É... Anos 60. Tá. É... Childhood. É... 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 Vampiros. Ó. Nossa, eu não vou lembrar nem de ser, hein? Tipo... Vampiros. É um filme europeu, assim. Isso segue. Nossa, marcou. Polanski. Não? Um inquilino. Ah, meu. Ah, meu. Eu não ia lembrar. Ele pega esse senhor cabeçudo que eu não vou saber. Não é cabeçudo. Nossa, tá quebrado. Não é cabeçudo. É uma comédia. Olha ali, ó. Ah, mas então não é. É terror. É terror. É terror. É terrível. É comédia com terror. Mas não. Olha, é terror. É terror. É, mas tem vampiros. É mesmo. Mas tem um hoje. Nunca assistiu. Não. Nunca assistiu. Um grande filme. Que bom. Obrigado pela dica. Vai. É... Ó, tá 3 a 0, galera. Olha o filme. Até agora eu já aceitei todos. Eu tô deixando. É que eu sempre deixo ele ganhar. Tá. Sempre deixo. É muito bonzinho. Caixa. Caixa, ó. Anos 80. Ah, hair razor. Ah, Miguel. Ridiculo. Olha a pinça aqui da caixa. Deixa eu ver. É isso mesmo? Será que eu aceitei? Passa, Barco. Eu achei que a excelência fosse ganhar. O que você falou é isso? É... Ó, tá até fazendo o fone. A gente ainda não dá pra gente. A gente tá sem Blu-ray player, né? A gente precisa que vocês dêem like. Assista mostrando. Ajuda aí. Pra gente procurar Blu-ray. É. Tá, vai. 4 a 0. Nossa mágica. É... Ano 70. Tá, vai. Ano 70. Tem que parar de dar. Ah, ano 70. Vai um pouco, pastor. Vai. Ano 70. Ah, ele aí. Ano. Monstro gigante. Nossa, o gigante é a 80. A King Kong. Eu queria ir, mano, é? Ano. 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 Temos várias sequências, tipo 1, 2, 3, 4. Monstro gigante é? Tigante é essa aí? Humphred? Um fredio, não. Não. Monstro Gigante. É um filme americano, americano. Monstro gigante. Vai com época. Nossa. Sexta-feira é 13. Monstro gigante. É um monstro gigante! Um monstro gigante! Olha o Doutilista! Olha o Doutilista! Que pessoas correm dele! Godzilla! Anos 70! Americano! Monstro! Ninguém considera ele como filme de terror Ele é filme de terror Olha lá vai Não, não é pegadinha não Não é pegadinha não Ele apavorou gerações Nossa, a minha não pegou Nunca acho que se você não tivesse Você é novinho né Marcos Eu e todo mundo aqui no canal Já entendeu como você é novinho, jovenzinho Sakuts Trilha sonora famosíssima Última pista Trilha sonora famosíssima Usado inclusive numa novela Do começo dos anos 80 Nossa! Usado filme dos anos 70 Não sei Composta pelo Joe Williams Não sei Tumarão 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 E eu gosto pra caramba do Tumarão Você veio do Zinho né Eu veio né Eu gosto pra caramba Nossa Marcos Dessa vez o Marcos não aceitou uma Mais uma A sua vez é da Marcos Você viu eu pegando os duvidos Show Yona Não Vai! Pista! Pista! Adolescente Friday Night Tá demorando Farnight Toda vez tem Farnight Monstro Monstro? E meu TED? Sexta-feira 13 A gente não tem Nem eu gosto até do Farnight A gente não tem Não lembro Farnight no 7 Quer mais dicas? Claro! É... É... Não tem pressa tá? Quando a gente faz É... Aquela coisa que o Jay Que o Norman Bates fazia com o pássaro Como chama? Taxidermia É... Taxidermia Isso era um DVD ali? Era um DVD ali? É um filme É legal Taxidermia? Turistas não é A gente não tem Não Taxidermia Ah... Mais um papel É... Caverna 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 Vocês vão aceitar isso Eu falei que era Falou do jeito Falei Não é aquele que os aos... As meninas ficam dentro da caverna Mas é legal que é um filme É... Mas não é Muito legal esse filme Vai... Não sei qual é Posso falar? Pode Dupers Creepers Ah verdade... Ah verdade... Esse é um filme... Aliás... Que eu nunca tinha assistido Foi o Marcos Ah... Ele tá saindo agora de novo Em DVD Com o... É... E eu nunca tinha assistido A gente comprou quando... A gente se conheceu, né? Uma... 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 Perto de casa Lembra? E tinha... Ele é bem legal É uma série, né? Tem dois... Mas... Não é dos anos 80? Eu não falei anos 80 Eu acho que eu não falei... Eu falei anos 80 Eu acho que anos 90 O Brasil tá vendo Acho que anos 90 É com aquele menininho lá... O... Esse garoto aqui É Ele foi famosinho Essa... Esse Justin Long, eu acho Vamos lá... Castelo Hummer Hummer? Hummer O Castelo Meu favorito Eu acho que... Até vocês que... Sabe que ela é minha favorita As filhas do castelo Ou do Draco Não... 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 Esse é o meu favorito Não, mais mais favorito O Drácula favorito, qual é? É do Brainstalker Não é não O favorito é? Ah, então você mentiu de novo amigo A música dele morre com ele Eu vou mostrar, você perdeu essa de novo Ufa Qual que é? O Príncipe das Trevas Nossa É o segundo Drácula Eu nem lembro de ser o melhor Ou ser o mais Bom 1,2,3,4,5,6 Seja assim Ah, mas não foi de zero Tem mais aqui Tem só mais um aqui Eu toquei É É É Você tem dois jogos que são os seus favoritos É, mas são Casa Mal Assombrada Ah É Genérica Mal Assombrada Castelo e Drácula Ah, eu ia dar mais pizza Hummer É Hummer? É É o original Tem Remake Tem Remake Museu de Cera? Hã Anos noventa Psicose? Isso deu Hã É Assistente Social João Ah Por causa do assistente social Eu sou muito bonzinho com você Mas era Japão Não 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 Eu ia pegar isso Eu amo esse feto Aquela febre... não conseguiu matar ele Eu consegui gostando bastante mesmo E eu gosto do chamado também Gosto do... E o Remake também é legal Na época eu não gostei muito do Remake Agora eu gosto também Pode ir? Pode Não, branco e preto Psicose Não, anos 60 É de Hitchcock Você não pegou Hitchcock? Não Inferno Infernal O que mais? Sequência Ele é preto e branco, anos 60 É, tem certo É uma sequência Já foram todas as pistas Não, não falta mais uma Ah, eu vou cantar Eu vou cantar, presta atenção É a última pista A pista mais importante Ah É só uma pistola Nós vamos ver que é a vez uma obra ligada Deve sempre Até chico-chico não fumar Mostra o ouvido Nossa, agora? Falar Esta noite Encarnarei no seu cadáver É, Marcos Tico-tico no fumaça Pensei no caixão Nossa, mas dessa vez Está feito mais fácil O que está acontecendo, Marcos? Perdeu seus poderes mágicos Está cansado hoje Ah, cansado hoje? Vai, Marcos Tem mais um Farol Farol? O que é a primeira coisa? Ah, vamos lá É... 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 Sabe aí É uma brecharia, mas é, até é uma brecharia Leprosas Crego Merhor Terror Fantasmas De que época era? Eu acho que, eu era dos 80 Mas eu tive remake também Nossa Tive remake Hasta 11h30 Acabou Acabou Eu lupa aqui assim A bruma Assassina É, não são Leprosas São, eles voltam, como não Se eles são largados A própria sorte No mar E eles voltam para se vingar Porque eles eram leprosos Esse filme é massa também Dá para assistir É com a Javily Curtis E com a mãe dela Bom gente, mais uma vez Ganhei Obrigado 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 Dessa vez Mas os mais legais que eu queria É que ele não acertasse Ele não acertou Não ganhou Olha quantos pontos Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Não, os da Hammer não valeu O seu também era O seu também era É Enfim gente E como foi a apontação de você em casa Acertaram bastante? Né? Deixa o seu comentário aí Eu espero que sim Você gosta de algum desses filmes Você já assistiu todos eles Comenta aí embaixo Na verdade é tipo assim São os que a gente gosta Mas tem mais que a gente gosta É Não é nessa hora A gente pode brincar isso de novo Daqui a pouco se a gente quiser O Friday Night não está aqui Tem mais O Friday Night eu adoro É, tem os artististas Tem vários outros É que meu Também a gente vai dar uma coisa E também Eu vou mostrar os mais óbvios É E os que tem em DVD também no Brasil É uma coisa bem limitada né Bom, e é isto Este vídeo vai ficando por aqui Novamente eu peço para você Não se esquecer de deixar o seu like ali embaixo Se inscreve no canal para receber as atualizações A gente também está em outras redes sociais Como por exemplo No Instagram Onde eu sou Miguel Rodrade 100 E você? E eu sou Marco Denunes 100 Bom, e é isto A gente se vê no próximo vídeo Até mais